Música 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 O nome está a presença do Senhor. Glória a Deus. Óbvio, amém. Óbvio, amém. Óbvio, amém. Óbvio, amém. Viver em comunhão com dois irmãos. Óbvio, amém. Óbvio, amém. Óbvio, amém. Óbvio, amém. Óbvio, amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?